Fala pessoal, tá começando mais um Mesa Quadrada. E aí Vinícius, beleza cara? Tudo bem Gui, e com você de casa, tudo bem? Tudo jóia também? É isso aí, o Palmeiras é campeão brasileiro! E o Dorival Júnior, hein? É vice pela terceira vez do Palmeiras. 2015, Palmeiras campeão da Copa do Brasil? Dorival vice. Palmeiras campeão brasileiro? Dorival vice. Campeão brasileiro de novo? Dorival vice! Mais uma vez. E o Daverson que fez o gol, né? Que tem um chip a menos, fez o gol e deu título pro Palmeiras e a internet, Guilherme. Aí vai a loucura, né? Olha aí, a zoeira já começou no aeroporto, em frente à loja do Flamengo, mano. É o bonde do cheirinho! É o bonde do cheirinho! Vai, vai! Ó o cheirinho! Nossa, muito boa a rima. E eu arrimei cheirinho com cheirinho, cara. Tô fechadão com o Palmeiras. Avante, galera! Aí começaram os memes, Vinícius. Cadê o cheirinho? Tão sentindo o cheirinho? Tá aí o cheirinho! Olha lá, Dudu. Os caras achando que alcançam a gente. Graças a Deus! Quer dizer que eu tava ultrapassado? Segura a minha taça, campeão! Muito bom, parabéns a todos os palmeirenses pelo título brasileiro. E agora um vídeo que bombou nas redes sociais, né? É, meu amigo. Às vezes o ser humano não dá conta de resolver os seus problemas dentro das quatro linhas, né, Guilherme? E aí chama quem? Chama o melhor amigo do homem. Isso aí que eu chamo de um adestramento diferenciado, Vini. É, isso aí é ter fome de gol ou ser bom pra cachorro no futebol. Olha isso! Isso é incrível, isso é incrível. E impressionante, cachorro salvou o goleirão. Reveja, o cachorro entra em campo, encamina lenta, a partir da batida ele acelera e defende o gol. É incrível! Que cachorro, hein? E o Mesa Quadrada viaja para a Venezuela. É isso aí, onde o Deportivo Lara foi campeão do Clausura, em cima sabe quem? Do Lagoa Ira. Como é que chama? Lagoa Ira. E o que que tem? Ele foi campeão. Parabéns. E aí, o que que aconteceu? Ah, não sei. Adivinha, eles queriam aparecer no Mesa Quadrada, óbvio. Aí, o que que o goleirão fez? Pelo amor de meus filhinhos, olha só o goleirão. O Belly recuou, a gorduchinha, e olha no que deu o céu, o seu cartão. É, Silvio Luiz, a gente pode analisar que o cronômetro marcava mais de 90 minutos, ou seja, já estávamos nos acréscimos da partida, Silvio Luiz. É isso aí, parece que ele não se deu bem com a própria perna. Quem gostou nada disso para a torcida? É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje para falar com a gente. Mande uma mensagem com a hashtag Mesa Quadrada no Twitter ou no Instagram. No arroba Mesa Quadrada Oficial, mande sua foto, seu nude, o que você quiser, cara. Que louco. E olha, pessoal, sexta-feira estaremos dentro do Revista da Cidade aqui na Gazeta. E domingão tem o que, Gui? Tem Mesa Quadrada também no Mesa Redonda. Com o Rogerinho R9. É isso aí, esse cara é sensacional, você vai ver, não pode perder. Domingão no Mesa Redonda. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.